Vim te confessar Dentro dos meus, teus lindos olhos em linguagem Muda a me falar e aí foi que eu te amei Não esquecerei jamais, se eu for correspondido então serei Feliz entre os mortais Embora eu viva de ilusão Mas dar meu coração a outra mulher, isso não Saberei te querer e ser sincero Enganar a ti, mulher, eu não quero Verás, então, quanto te amei Fiel entre os fiéis serei Eu vim te confessar, ó anjo encantador Desde a primeira vez que a vi fiquei cativa pelo teu olhar Senti-me transformado em verdadeiro amor E vi dentro dos meus, teus lindos olhos em linguagem Muda a me falar e aí foi que eu te amei Não esquecerei jamais, se eu for correspondido então serei Feliz entre os mortais Embora eu viva de ilusão Mas dar meu coração a outra mulher, isso não Saberei te querer e ser sincero Enganar a ti, mulher, eu não quero Verás, então, quanto te amei Fiel entre os fiéis serei